O dinheiro estava a lhe impedir de ver o verdadeiro Deus O dinheiro estava a lhe impedir de ver o verdadeiro Deus Se o dinheiro está a lhe impedir de ver o verdadeiro Deus Hoje eu vou orar para você Você não tem que andar atrás de pessoas Que tudo que tem é dinheiro Você pode ser tão pobre Que a única coisa que você tem é dinheiro Como esse jovem Aleluia Eu estou a dizer não tenha dinheiro não Eu estou a dizer não faça dele teu Deus Não Alguém está aqui comigo nessa noite Jesus disse tira o nome desse jovem da história O nome da Madalena está na Bíblia dele não Que o mamão lhe dê o nome dele lá no inferno Na palavra não entra o nome dele Nós Eu e você Vamos prosperar muito Não há dúvidas sobre isso Profeta é link para prosperidade Crede nos seus profetas Prosperareis Quando Deus envia um profeta no lugar Ele está a dizer assim Vou vos prosperar Mas é minha responsabilidade Ele vai prosperar Ele vai prosperar Sim Mas não transforme a prosperidade Em Deus Não Não valorizem as pessoas Por causa da conta Bancária Se fosse pela conta bancária O Pedro não seria discípulo de Jesus Porque no dia que se encontraram Ele não pescou nada Isso mostra Que Jesus não estava à procura De um pescador de sucesso Ele não está à procura De um homem de sucesso Por isso é que todos nós Quando nos encontramos Nos encontramos todos Os arrebentados Da forma como te encontrou E ainda que estavas bem Ele vai te apanhar no mar Que estás mala Mala Como contou Como contou É isso que te trouxe aqui Não há ninguém Que veio para Deus Porque estava muito bem Da vida E só queria agradecer Todos nós Nos arranjou Nos chamou Arrebentados Arrebentado No relacionamento Arrebentado O marido Toda hora Chega cedo Às quatro da manhã Arrebentado Porque os filhos Estão a ficar gays Arrebentado Porque estão na bebedeira Arrebentado Porque não esperaste Para ter o casamento Arrebentado Porque não estás a casar Todos nós Ninguém veio para ele Porque estava muito bem Ninguém Ninguém Por isso Na hora De lhe servirmos Nós não temos Que começar A fazer contas Não, não, não Se ele está a precisar Vamos lhe dar O que ele está a precisar Nos tirou De onde estávamos Você já viu bem As suas fotos Como é que você era? Já? Se não viu Vai voltar a ver o álbum Está à frente Parece que está atrás Está de lado Parece que está de costas Era assim Que ele nos encontrou Nós não temos Nada para se orgulhar Se ele está a precisar De alguma coisa Vamos lhe dar Eu amo muito O exemplo Daquela mulher Que partiu O vaso Nos pés de Jesus Alabastro Ela estava a mostrar Para o alabastro Quem é que Verdadeiro o alabastro Estava a mostrar Para o perfume Quem é que cheira Bem de verdade Aquele perfume Era caro Para Judas Para aquela mulher Caro era Jesus Cuidado com o que você Acha que é caro Cuidado com quem Você acha que é barato Alguém está aqui Comigo neste lugar Meu Deus Até a próxima Obrigado.